Boa tarde, se chamo Graça Dias. Sou a secretária da OMA no Reino Unido. Nesse preciso momento, nós estamos a nos preparar para a celebração do dia 2 de março, que é o dia da Organização da Mulher Angolana, uma organização que foi fundada desde 2 de março de 1962. E aqui no Reino Unido, nós estamos desde 13 de junho de 2010. A organização está a crescer, está no Reino Unido. E nesse preciso momento, contamos com 10 secções de base. E continuamos a prever a abertura de mais comissões dinamizadoras. Ontem mesmo formamos uma secção, no dia 1, formamos uma secção de base no Norte-Oeste de Londres, para melhor dinamizar o trabalho das mulheres naquela área do Norte-Oeste. E também temos contato com o apoio dos nossos camaradas do partido, na ajuda para que a organização possa crescer, principalmente os CAPES. Temos trabalhado muito com a abertura de mais secções, a níveis mesmo dos CAPES, dentro do Reino Unido. Quanto à nossa organização, aqui no Reino Unido, nós temos o objetivo de alargar, expandir a nossa organização. E de secções a níveis provinciais, temos a secção de Birmingham, Manchester, Coventre, Leeds, Liverpool, no 2 de março, cá no Reino Unido, no dia 8, sábado, e sob o lema, OMA, firme no apoio à mulher rural, um lema que o Comitê Nacional da OMA só tirou da passagem do discurso do camarada presidente Engenheiro José Eduardo dos Santos, no discurso do Ano Novo, em que destacou o papel da mulher rural. e nós aqui também estamos a incentivar as nossas mamães, as nossas militantes, no sentido de apoiarmos o discurso do camarada presidente e incentivar mais mulheres para que a nossa organização, então, possa estar mais firme e podermos, então, fazer mais atividades a nível do Reino Unido. Quanto às dificuldades, como toda a organização, há sempre um problema, não é? Mas, felizmente, nós temos tido o apoio do Comitê Nacional, que nas nossas atividades, principalmente as grandes atividades de celebração, temos recebido o apoio, e não só. E também a organização da mulher angolana, não é? É uma organização de caráter político e social, então, nós temos uma cota, uma contribuição. Temos a cota e temos também as contribuições. E nas nossas cotas, nós conseguimos, então, pagar a cota tempo e hora para que as três livras que nós damos na nossa cotização tenham sido suficientes, não digo suficientes na sua totalidade, mas tenham sido necessárias para, então, podermos suportar algumas das nossas despesas, como pagamento de sala, uma aguinha, aí, para as nossas crianças, visto que a homem-mãe, a mãe anda sempre com uma criança, e temos sabido superar e podermos, então, fazer desta contribuição eventos que os objetivos traçados aqui na organização da mulher angolana é de levar o conhecimento da nossa organização a todas as mulheres existentes aqui no Reino Unido e também estamos a fazer o trabalho de levantamento dos jovens, visto que a organização tem acompanhado e tem visto o crescimento de muitos jovens aqui no Reino Unido. Temos tido alguns problemas também com jovens que tentam enquadrar-se em outras comunidades e tentamos levar a cabo um trabalho de sensibilização e mobilização a estes jovens, que é para, em conjunto, podermos, então, traçar metas para que eles possam seguir os trabalhos que a organização e o partido têm desenvolvido aqui dentro do Reino Unido, temos trabalhado com eles para que eles possam ingressar, ingressarem na JMPLA, que é no sentido de poderem voltar a estudar e para poder apoiar o nosso país, né, porque estamos num país de acolhimento e um país com grandes oportunidades em que os nossos jovens deveriam engajar-se mais e poderem, então, serem grandes senhores para que amanhã Angola, quer dizer, amanhã possam dar a sua contribuição no nosso país. Não diria só todos, né, fazerem uma formação superior, mas também, como podem, formacional. Para que Angola possa crescer, nós precisamos de todos os talentos, todos os jovens para o melhor desenvolvimento, né, do nosso país. E um dos objetivos também traçados pela OMA é de sensibilizarmos as nossas mamães, porque também cá temos muitos cursos bons e profissionais e, graças a Deus, muitas das mulheres angolanas com idade compreendida dos 50, os 45 ou 50 estão a aproveitar a fazerem a sua formação profissional, que é muito bom e uma grande valia. Hoje temos grandes talentos, grandes mamães muito talentosas na nossa organização, que é no Reino Unido. No ano passado, tivemos o encontro da nossa secretária-geral, camarada Luzia Inglês Banduna Inga, em que a secção da OMA no Reino Unido realizou uma palestra de auspultação em que recebemos a nossa secretária e teve presente as secções todas, as dirigentes de todas as secções de base a nível do Reino Unido e foi uma atividade muito proveitosa, porque conseguimos ouvir as grandes considerações que a nossa secretária-geral trouxe-nos. e também falou de tudo um pouco, desde a reconstrução do país até o mais alto patamar, onde a OMA encontra-se a nível internacional, em que temos a vice-presidência, temos a vice-presidência na FDM e outras organizações a nível internacional. A Organização da Mulher Angolana no Reino Unido já aprovou o programa para o ano de 2014. O nosso plano das atividades foi aprovado na nossa Assembleia de Balanço, realizada no dia 31 de agosto, onde tivemos a presença da nossa secretária-geral da OMA, Camarada Luzia Inglês Vandona Inga, e aprovamos esse plano no sentido de reforçar mais também as nossas atividades a nível do Reino Unido. E um dos objetivos principais do nosso plano de atividade é de mobilizar cada vez mais mulheres para que possam, então, engrandecer a nossa organização cá no Reino Unido. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o nosso secretariado executivo nacional da OMA, ao camarada presidente José Eduardo Santos, pelo grande apoio que tem dado a mulher angolana, e também agradecer a todas as camaradas da OMA no Reino Unido, que muito têm feito para que a OMA hoje, no Reino Unido, fosse essa organização que é, uma organização de mulheres unidas, mulheres que não veem medidas para trabalhar para o melhor desempenho da nossa organização. Gostaria também de agradecer ao secretariado do Comitê do Partido, pelo esforço que tem dado, o apoio nas atividades que nós temos realizado cá no Reino Unido, e também agradecer aos nossos jovens, as associações, os nossos dirigentes, diplomatas, aqui no Reino Unido, pelo apoio de sensibilização que nos têm dado para que a OMA, a OSCAD, no Reino Unido, fosse essa organização de mulheres que trabalham unidas para que Angola possa associações amigas, que é o caso das organizações Palopes, e as mulheres de Moçambique, Cabo Verde, Aguíne Bissau, e a Associação das Mulheres Brasileiras, e também um agradecimento especial ao representante da Igreja do Whitechapel, que muito nos tem apoiado quando temos algumas enfermidades nas famílias, assim também como no caso de óbito, estão aí presentes para nos apoiar. Um agradecimento especial também a estes senhores representantes de Deus. Muito obrigada. a comunidade Angola, não é isso mesmo? É o meu nome pessoal e em nome do primeiro secretário do visto do IK de partido. Nós estamos a prestar solidariedade aos nossos parceiros como o São Luís da Portugália, que nos tem apoiado nessa comunidade angolana, não só na comunidade angolana, como na comunidade dos palopos, esse trabalho alto e esse tratamento de boa customer, de boa audiência para nós todos. Estou com o camarada do nosso partido também. Eu ofereço com todo prazer e unir ao camarada Luís em nome da república e em nome do MPLA que seja bem-vindo e continue a apoiar essa comunidade angolana. Os meus parabéns e obrigado bem-vindo a volta. Muito obrigado. Do mesmo modo, do fundo de coração, muito obrigado por tudo e pelo vossos apoios. Eu agradeço os serviços prestes para nós e para toda esta comunidade do fundo de coração e passo então o testemunho do mesmo modo faço-lhe a entrega de mais alguns brindes muito obrigado pela vossa corporação em homenagem a todo o seu trabalho todos os seus préstimos que têm servido têm evidado junto da comunidade angolana em particular e de hoje para logo precisar muito obrigado e continuamos assim do fundo de coração e eu estou aqui para apoiar sempre que seja necessário como promessa diretora pelo início tudo o que precisar em nome do povo angolano cá dentro estamos cá para oferecer para assistir em tudo o que precisar em nome do povo muitíssimo obrigado muito agradecido e muito comovido obrigado obrigado um pequeno todo o apoio que me tem dado neste último ano tem sido formidável e continuamos assim sempre aqui para apoiar em tudo seja necessário muitíssimo obrigado mais de uma vez obrigado obrigado nós tchau 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 tchau